Quantas pessoas você já arrancou da mão de Satanás e colocou na mão de Deus? Quantas? Ou será que você está tirando e colocando na mão de Satanás? Pelas piadas, pelo mau testemunho, pela irreverência, pela incredulidade, alguém diz, quero não. Como ela, como ele, quero não. Deixa onde eu estou esse.